Música 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 E quando as pessoas morrem, não há de estar bem E quando as pessoas morrem, não há de estar bem Fá-fá-fá-fá Fá-fá-fá 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 Fá-fá-fá-fá Fá-fá-fá Fá-fá-fá E quando as pessoas morrem, não há de estar bem E quando as pessoas morrem, não há de estar bem Fá-fá-fá-fá Fá-fá-fá-fá Fá-fá-fá O que é isso? 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 O que é isso?